Educação sexual é o nome dado ao processo que visa educar, buscando ensinar e esclarecer questões relacionadas ao sexo, livre de preconceito. O objetivo principal da educação sexual é preparar os adolescentes para a vida sexual de forma segura, mostrando a responsabilidade de cuidar de seu próprio corpo. Na adolescência, o corpo passa por transformações físicas e psicológicas. Uma gravidez durante o período de transição corporal pode acarretar diversos problemas de saúde, como anemia, parto prematuro, depressão pós-parto e muitos outros, além de problemas psicológicos, devido à rápida mudança e adaptação de vida exigido. Muitas famílias não se sentem confortáveis com o assunto ou acham errado falar sobre isso com seus filhos. Mas para que essa etapa de adaptação e formação não seja pulada, é necessário uma boa conversa em família para informar aos seus a como se prevenir. Falar de educação sexual em casa não irá estimular seu filho a ter relações sexuais. Uma criança e um adolescente bem informados, conhecedores de seus próprios corpos, já saberão reconhecer a aproximação indevida de um adulto e estarão menos vulneráveis a serem vítimas de violência sexual. Converse, eduque, informe. Assim, nossas crianças se tornarão jovens mais conscientes e responsáveis.